Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete que eu trago hoje para você é relativa ao adicional de 25% sobre os benefícios de aposentadoria. Você vai entender um pouco mais sobre essa pauta aqui e o alerta que eu venho trazer para que qualquer deputado, qualquer senador que esteja nos assistindo comece a ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de empatia ao próximo e um pouco mais de preocupação com os nossos idosos. Eu te convido a assistir esse vídeo comigo porque esse vídeo eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então vem comigo que as informações que eu trago aqui hoje são muito, muito importantes. Então vem comigo. Eu vou te fazer só um pedido especial. Se você puder, se inscreve no canal, curte, compartilha, fortalece esse canal. Uma coisa eu garanto para você. Poucos têm coragem de mostrar o que a gente mostra aqui. Poucos têm coragem de dizer para vocês o que é dito aqui nesse canal. A gente enfrenta gigantes para mostrar para você a realidade do cidadão brasileiro. A gente luta para trazer projetos que tragam dignidade para você. Então, esse canal é a nossa ferramenta de trabalho, é o nosso instrumento. Então eu te peço apoio para a gente estar cada vez mais fortalecido. O tema, como eu disse para vocês que eu vou falar, é o adicional de 25% para benefícios de invalidez. Aposentadoria de invalidez. Você vai entender um pouco mais, aqui você vai entender bem e você vai ver a discrepância do senso de justiça que dizem ter em relação ao nosso povo brasileiro. O que traz a previsão dos 25% é o artigo 45 da lei 8.213, que trata das aposentadorias. O artigo 45 fala o seguinte, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. O grande cerne da questão, o grande ponto a se discutir aqui, a grande ilegalidade, a grande violação ao princípio da igualdade mora aqui. O valor da aposentadoria por invalidez. Ou seja, o tipo de benefício concedido aqui visa a proteger não a uma população carente que necessita de alguém para dar assistência permanente. Não, não. Aqui visa estabelecer critérios formais, burocráticos, burocracia. Ou seja, se o seu tipo de invalidez é esse código, se o seu tipo de aposentadoria é esse código, beleza, você tem direito. Se não é esse código, mas você está em condições iguais, a lei não vai te proteger. Essa é a grande ilegalidade. Uma coisa que você tem que entender. Quando eu falo do adicional de 25% para a aposentadoria por invalidez, essa aqui, ela não é limitada ao teto, então se você recebe o teto, você vai receber 25% a mais e vai ultrapassar o teto. Quando houver reajuste do benefício, toda vez que houver aumento, vai ser reajustado também. E caso o aposentado falecer, não fica para pensão. Esses três pontos eu tinha que esclarecer para vocês. Mas olha o que eu preciso que você saiba. O STJ, em um julgamento, ele entendeu que há sim violação ao princípio da igualdade. Ou seja, peraí. Se o indivíduo aposentou por idade, mas ficou inválido depois e precisa da ajuda de um acompanhante, ele tem que ter o direito adicional de 25%. Ou seja, onde está a igualdade de condições? Nós vamos ficar presos a uma burocracia? Então essa foi a decisão do STJ que injustamente foi dilapidada por um oposicionamento, por uma posição do Supremo Tribunal Federal que veio com um argumento pífio, baixo e sem qualquer critério jurídico de que, olha, eu sou judiciário, eu não posso estender, eu não posso estender a interpretação com base na Constituição, com base no princípio da igualdade, porque esse poder de legislar é dos parlamentares, é eles que têm que fazer. Então, num ato de extrema, como que eu posso citar sem ser preso, num ato de extrema falta de humanidade, num ato de extrema falta de amor ao próximo, o STF veio e falou não, não se conceda o adicional de 25% aquelas pessoas que necessitam, porque nós vamos olhar aqui só o critério de concessão da aposentadoria. Nós não vamos observar aqui se essa pessoa realmente precisa. Se precisa, deixa eu morrer. Não cabe a mim fazer isso, eu lavo minhas mãos. Foi o que o STF fez. Então o STF entendeu, ó, essa bomba aí, essa bola aí, fica para os parlamentares. A grande vantagem é que tem parlamentares que são bons. Eu vou pedir licença para vocês, tá? Eu vou pedir a autorização para vocês, para colocar um vídeo aqui agora. Para mostrar para vocês, são imagens fortes, para mostrar para vocês quem são as pessoas que deixaram de ser tuteladas, quem são as pessoas que deixaram de ser resguardadas por uma decisão injusta do STF. Então assiste comigo esse vídeo aqui, que são imagens fortes de um senhor que aposentou por idade, mas infelizmente não pode ter um adicional de uma pessoa para cuidar dele. E assim, a pessoa acaba ficando, sem alguém para ajudar, a míngua abandonada. Assiste comigo. Esse é o Brasil que os lords... Esse é o Brasil que os deuses do Olimpo, nas suas poltronas do Supremo, que os mitos em suas cadeiras, que grande parte dos eleitos por nós não conhecem. Esse é o mundo real que aqueles que vivem no mundinho de Nárnia deles, lá de Brasília, não sabem que existem. Eu sei que as imagens são fortes e são chocantes. A sorte é que existem, sim, parlamentares que olham para o social. Eu vou trazer aqui, com orgulho e com prazer, o deputado Vicentinho, Vicente de Paula, que entendeu essa falha do STF e propôs o projeto de lei que estabelece a retirada do termo adicional de 20... que retira o termo aposentadoria por invalidez, estendendo a todos. Eu estou falando do projeto de lei 10.772 de 2018. Desde 2018, esse projeto simplesmente não andou. Então, 2018, 19, 20 e 21. Quatro anos, né? Quatro anos de total negligência. E esse projeto aqui, para que vocês entendam, chegou nas comissões em 2018 ainda. E só agora, devido à grande pressão de vocês, aposentados e pensionistas, é que se designou uma relatora para esse projeto. Esse projeto do deputado Vicentinho, ele visa estabelecer o adicional de 25% a todos os senhores, como esse seu Zeca, que foi o vídeo, esse senhor desnutrido. Ficou sem alguém para poder lá estar ajudando. E chega a essa situação caótica. Essa situação difícil. Então, meus amigos, tem relatora designada. Deputada Benedita da Silva. E eu tenho certeza que vai ter um relatório favorável e um bom relatório. Eu peço a vocês, eu vou deixar aqui na descrição, eu peço a vocês que agilizem, pedindo, cobrando, para que ela vislumbre aqui a urgência desse projeto. Eu sei que muitas das vezes, vocês querem ver a nossa luta só, ah, vai vir benefício, vai vir benefício, mas às vezes é hora de escancarar a verdade um pouco para vocês. Com seus altos salários, às vezes, eles não têm pressa. Com seus altos salários, eles simplesmente não se preocupam. Mas, alguém precisa mostrar o mundo real, a realidade do que acontece. Então, meus amigos, vamos pressionar. Essa é a realidade do nosso Brasil. Aposentados com um salário mínimo, que às vezes vivem sozinhos, que não têm condição de se manter, que não têm condição de sobreviver sozinhos e que simplesmente o poder público ignora. E que simplesmente, os ricos, os grandes, que dominam o sistema político brasileiro, insistem em ignorar que existem. Mas, o fato é que, esse projeto precisa sair do papel. Esse projeto precisa se tornar realidade. Tá bom? Então, o adicional de 25% não tem que ficar preso à burocracia. O princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade, a proteção aos direitos constitucionais que o próprio Supremo te nega, devem ser resguardados. E se o Supremo, que é o guardião da Constituição, não o faz, que bons parlamentares o façam. Isso é o que a gente busca. Tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo. Desculpa pelas imagens que eu coloquei nesse vídeo, mas eu acho que tem hora que um choque de realidade é importante. Beijo, fica com Deus, não se esqueça que juntos nós somos mais fortes.